E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, se cuidando em casa, assistindo as videoaulas, passada essa primeira prova, essa primeira parte da prova. Fechamos finalmente a primeira unidade, logo logo vai sair o calendário dos simulados para a gente poder adiantar a segunda unidade. Então logo logo o Luciano vai estar disponibilizando para vocês o calendário da segunda unidade. Então nas últimas videoaulas, a gente está tratando dessas últimas várias aulas, tratando sobre o reino das plantas, o reino plante. Então a gente falou sobre a evolução das plantas, falamos sobre as diferenças, as características que retiraram as algas do reino das plantas, diferenciamos as plantas, os principais grupos de plantas, as plantas vasculares, as plantas avasculares, as plantas dentro desse grupo, ainda separamos entre as criptógamas e as fanerógamas, as plantas mais primitivas, as plantas mais complexas, falando das briófitas, suas características, seus ciclos reprodutivos, falando das pteridófis, ciclos reprodutivos, características, falamos também das gimnospermas e por último falamos das angiospermas e suas especificidades, suas peculiaridades. E aí fomos falando um pouco sobre estruturas das plantas, de formas gerais, tratando muitas vezes mais das angiospermas, que são as plantas mais complexas, que elas vão apresentar todas as estruturas comuns ao reino das plantas. Então falamos da anatomia, da raiz do caule, das folhas, das sementes, das flores, dos frutos, suas funções, suas estruturas, seu funcionamento, as características específicas. Tratamos também sobre o desenvolvimento das plantas, então falamos sobre os tecidos das plantas, os tecidos meristemáticos, os tecidos permanentes, como é cada um desses tecidos se organizam, em cada uma das estruturas das plantas, seja na raiz, seja no caule, quais são as diferenças. Falamos sobre o crescimento primário nas plantas, o crescimento secundário naquelas plantas que têm crescimento secundário. Ou seja, fomos falando sobre várias estruturas das plantas e várias das suas funções. Nas últimas aulas, nós entramos, na última aula, na verdade, entramos na parte da fisiologia vegetal, ou seja, no funcionamento das plantas, como é que funcionam as estruturas, e aí começamos discutindo um pouco sobre a nutrição mineral das plantas, ou seja, falamos sobre aqueles compostos que são obtidos no meio natural, no substrato onde as plantas se desenvolvem. Então, falamos lá dos macroelementos e dos microelementos, dos macronutrientes e dos micronutrientes, aquelas substâncias que as plantas vão precisar em maior quantidade, e as plantas vão precisar em menor quantidade. Então, falamos lá do carbono, oxigênio, nitrogênio, enxofre, Falei já o que? Carbono, nitrogênio, oxigênio, enxofre, falei mais o que? Tem mais o que? Magnésio, cálcio, ou seja, falamos de todos os nutrientes, como ela obtém cada um deles, para que eles servem, como que eles funcionam, falei para vocês também como é que a planta absorve esses nutrientes no substrato, a parte das raízes, então eu mostrei lá como elas podem entrar atravessando as células, como elas podem ir pelo meio extracelular, ou seja, se deslocando nos espaços entre as células, então como elas entram pelo epidérmico, pelo absorvente, como elas vão atravessando até chegar à região central, onde vão estar os vasos condutores, no caso, o chilema, que é o vaso condutor responsável pelo transporte da sírvia bruta, que é a sírvia formada pelos minerais e pela água, na próxima videoaula a gente vai falar sobre como é que acontece esse transporte, ou seja, como é a fisiologia do transporte de seiva nas plantas da seiva bruta e da seiva elaborada, certo? Então a gente vai ter uma aula específica só para falar como é que acontece esse transporte dentro do vegetal, só falei como é que ele é absorvido e como ele chega até o chilema, até o vaso condutor. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a nutrição orgânica da planta, ou seja, sobre a nutrição a partir do processo fotossintetizante, ou seja, a partir da fotossintese das plantas. E aí na aula, se der tempo na próxima aula, se não na aula seguinte, a gente fala do transporte dessa seiva, desse produto da fotossintese, dessa seiva elaborada no interior da planta, certo? Então eu preferi deixar separado a nutrição do transporte, porque a parte do transporte é uma partezinha um pouco mais complexa, então ela vai exigir uma aula específica só para falar sobre isso, para não ficar muita coisa acumulada para vocês e acabar confundindo vocês, para não ficar muita informação na mesma aula. Por isso que eu separei a nutrição mineral, hoje a gente vai falar da nutrição orgânica, e aí nas próximas aulas, se der tempo na próxima aula, se não eu vou dividir em duas aulas, a gente vai falar sobre a nutrição, ou sobre o transporte, tanto dos nutrientes orgânicos, quanto dos nutrientes minerais na planta, certo? Para falar só sobre isso, só sobre o transporte, para não confundir a gente, certo? Então, as substâncias orgânicas que nutrem uma planta, elas são produzidas por meio da fotossíntese, que vai acontecer nas células que são dotadas de cloroplastos, aquelas células que têm a precisão de cloroplastos. A gente já viu que nem todas as células dos vegetais vai ter a presença do cloroplasto, certo? Então, nessas células que não têm a presença do cloroplasto, obviamente a planta não faz fotossíntese, obviamente não vai ter a produção dos nutrientes orgânicos, certo? Então, por exemplo, na epiderme das folhas, eu falei para vocês que não existe a presença de cloroplasto, né? Então, só nas células que vêm abaixo, né? Nos parenquimianos palissáticos e lacunoso, que a gente vai ter a presença nas folhas de cloroplastos, vai ter lá essas células a presença dos cloroplastos, vão fazer fotossíntese, né? Então, eu falei que na epiderme, só nos estômagos a gente tem a presença de cloroplastos. As outras células da epiderme, elas não têm cloroplastos. Outras partes da célula também não têm, né? Tem caules de crescimento secundário, ela não vai ter mais a presença dos cloroplastos. Mas plantas que só têm o crescimento primário, que têm o caule verde, têm a presença de cloroplastos. Então, obviamente, essas regiões da planta fazem fotossíntese. Mas a principal estrutura que a gente vai ter, células da autódromo de cloroplastos, via de regra, nos vegetais vão ser, isso vai ter principalmente nas folhas. Então, nesse processo de fotossíntese, vocês lembrarem lá do primeiro ano, de metabolismo energético, a gente vai ter moléculas de água e de gás carbônico que vão reagir originando moléculas orgânicas, no caso, carboidratos simples, tendo a luz, ou seja, a energia luminosa como fonte energética. Os produtos primários, ou seja, os produtos que são produzidos inicialmente na fotossíntese são as moléculas de glicídio, de carboidratos, principalmente a sacarose. Mas aí, dependendo de autor para autor, vai ter alguns atores que divergem sobre isso. Mas, de forma geral, sacarose, alguns atores defendem mais antigos. Os mais recentes, eles já vêm falando que a fotossíntese produz moléculas de sacarose e não de glicose. Mas, vocês podem encontrar, principalmente em bibliografias mais antigas, se referindo à produção de glicose, do carboidrato glicose, que podem ser convertidos posteriormente, ou seja, essa sacarose pode ser convertida posteriormente em diversos tipos de substâncias de acordo com as necessidades fisiológicas da planta. Então, essa sacarose pode ser transformada em outros tipos de substâncias de acordo com a demanda da planta. De acordo com o que a planta precisa, de acordo com o que ela necessite para o seu metabolismo. Como eu falei para vocês, a fotossíntese, além da água, que a gente já sabe que ela vai ser absorvida junto com os sais minerais no substrato, a planta utiliza o gás carbônico para fazer a fotossíntese. Então, como é que esse gás carbônico entra na planta? Eu já tinha falado para você quando eu estava falando da estrutura da folha, que eu falei dos estômatos, e eu falei que a função dos estômatos é a função de realizar as trocas gasosas. Então, o gás carbônico, que é necessário para a fotossíntese, ele entra nas folhas através dessas estruturas que estão na epidermia das folhas, que são os estômatos. Então, tanto o oxigênio que a planta utiliza para a respiração, como o gás carbônico que é eliminado pela respiração, e o gás carbônico que entra na planta também pela fotossíntese, tudo isso acontece, e as trocas de gases entre o meio interno das plantas e o ambiente, o meio externo, ele vai acontecer através dos estômatos das plantas, principalmente esses estômatos presentes aí nas folhas, certo? Então, só lembrando aqui, a gente tem uma estrutura estomática, estomator, ele é um termo que vem do grego, que ele significa boca, estoma, né? Significa boca. Então, lembre-se que essas estruturas são as únicas estruturas que têm cloroplastos, que podem realizar fotossíntese na folha, certo? Lembre-se que a epiderme, as células da epiderme, elas não têm cloroplastos. Então, a gente tem essas células guardas que formam o cloroplasto. Então, veja aí que essas estruturas em roxo são o núcleo das células guardas e essas bolinhas verdes dentro das células guardas são os cloroplastos, certo? Então, é indicado aí pela acetina. Então, tem epiderme. E no centro tem esse hostilo, que é essa passagem que vai permitir a entrada do dióxido de carbono, no caso, para fotossíntese, da respiração da planta, também da saída da água na forma de vapor, da transpiração e do oxigênio, que também é produzido pela fotossíntese. Aqui eu estou falando das trocas gasosas para fotossíntese. Então, veja aqui, entra entrando o dióxido de carbono, que é o gás carbono, e saindo o água e o oxigênio, que são produtos da fotossíntese. Certo? Então, cada estômago, como eu falei para vocês, ele se compõe de células que tem esse formatozinho de grão e feijão, ricos em cloroplastos. Então, são essas que a gente chama das células guardas, as quais elas são circundadas, ou seja, ao redor delas ficam várias células epidérmicas vizinhas, que a gente também pode chamar de células acessórias ou subsidiárias. Essas células que ficam ao redor do estômago, das células guardas, a gente pode chamar de células acessórias. Então, essas células, como as demais células epidérmicas, elas não têm cloroplastos. Então, entre as células guardas de cada estômago, está localizado aí esse orifício regulável, porque ele pode se abrir ou fechar. que a gente chama de hostil, que significa a pequena porta do latim, né? Então, a abertura e o fechamento dos estômagos, dos estômagos, eles vão depender principalmente do grau de... a gente chama de grau de turgidez das células guardas, ou seja, do quanto elas estão inchadas pela concentração de água em seus vacúos. Então, se elas absorvem água e tornam-se túrgidas, ou seja, inchadas, o hostil se abre. Certo? Como vocês podem ver aqui no esqueminha aqui. Então, no estômago aberto, a gente tem muita concentração de água dentro das células guardas, os vacúos têm muita água e a célula está túrgida, inchada, né? E aí ela permite a abertura dos estômagos. Certo? Se as células guardas perdem água, ou seja, se elas têm pouca água, se seus vacúos ficam secos, né? Ou com pouca concentração de água, essas células, elas se tornam flácidas. Certo? Elas perdem a turgessência. Então, nesse caso, o hostil se fecha. Certo? Então, como está aí no esqueminha aí. Células guardas com muita água, o estômago se abre, células guardas com pouca água, o estômago se fecha, né? Esse comportamento, ele... de abertura e fechamento, né? Pela concentração de água, ele se deve a uma disposição estratégica, né? Das fibras da... das fibras da... de celulose da parede do celular, né? Ou seja, da estrutura externa, a membrana plasmática, das células guardas, né? Então, na maioria das plantas eudicotledôneas, essas células têm forma de rim, de feijão, que eu falei agora. E as microfíbrilas, as microfíbrilas, as microfíbrilas, da celulose da parede celular, estão orientadas, ou seja, elas estão dispostas de tal forma que, ao se tornar túgida, a célula, ela aumenta a sua curvatura. Então, ela tem essa curvatura por causa da distribuição dessas microfíbrilas de celulose na parede celular, né? Então, quando ela fica túgida, ela se torna... ela tem essa curvatura, certo? Então, ao perder a água, por outro lado, ou seja, quando ela perde a água, elas diminuem essa curvatura. Então, quanto mais água tem, maior tem a curvatura, e se... aí a gente tem a formação e a abertura do hostil. Quando você diminui essa curvatura, ao perder a água, ela se fecha. Assim, a curvatura diminui e o hostilo se fecha. Nigramas, por exemplo, as células guardas, elas têm uma forma de altério, com a extremidade dilatada e a região mediana comprimida, né? Não é necessariamente esse caso aqui. Mas isso aí é uma diferença que é só por curiosidade mesmo. Então, quando ficam túgidas, as extremidades, ou seja, as pontas da célula guarda, dilatam, o que afasta a região mediana abrindo o hostilo. Isso aí é só uma curiosidade, né? O importante saber é que esse controle de... abertura e fechamento dos estômagos, ela está muito ligada a essa concentração de água nas células guardas, certo? Muita água se abre, pouca água se fecha. Então, ao abrir o estômago, para permitir o ingresso de gás carbônico para a produção de... para a fotossíntese, né? A planta passa a perder maior quantidade de água. É uma consequência, certo? Ela abre, ela vai perdendo vapor de água para a entrada do gás carbônico. Então, ela começa a perder mais água a partir desse processo, né? Então, quando os estômagos se abrem, ela absorve mais gás carbônico, só que a sua taxa de transpiração aumenta, ou seja, ela perde mais água, né? Então, a transpiração, como vocês sabem, é a perda de água na forma de vapor, que é importante para controlar a temperatura corporal da planta e em alguns animais também. Então, nas plantas, mesmo com os estômatos totalmente fechados, ocorre uma certa taxa de transpiração através da... da cutícula das folhas, né? Denominando a transpiração cuticular. Então, a planta, ela não só transpira pelos estômagos, ela transpira pelos estômagos, mas mesmo com os estômagos fechados, ela transpira a parte da cutícula lá na parte da epiderme da planta, certo? Então, quando os estômagos se abrem para que a planta possa absorver o gás carbono para realizar a fotossíntese, soma-se a transpiração cuticular e a perda de água pela transpiração estomática, ou estomatada. Então, a gente tem a transpiração cuticular e a estomatada. A estomatada acontece quando dos estômagos se abrem e a cutícula vai acontecendo sempre a partir da cutícula, certo? Quais são os fatores ambientais que afetam a abertura dos estômagos? Então, a abertura dos estômagos de uma planta vai depender principalmente de alguns fatores, que são luminosidade, concentração de gás carbônico e a quantidade de água disponível nas raízes, ou seja, nesse caso aí eu estou trazendo como o suprimento de água. Então, a luminosidade é um fator que influencia, a concentração de gás carbônico é um fator que influencia na abertura ou fechamento dos estômagos e a quantidade de água disponível pelas raízes, o suprimento de água. Então, vamos falar primeiro aqui com relação à intensidade luminosa, que é a luminosidade. Então, a maioria das plantas abre os estômagos assim que amanhece e quando anoitece ela fecha os estômagos. Esse comportamento permite a folha receber gás carbônico para a fotossíntese enquanto a luz disponível. Então, quando está tendo a disposição de luz, ou seja, pelo dia, ela abre o estômago porque ela está recebendo luz e ela vai precisar do gás carbônico para fazer a fotossíntese. Então, quando tem alta luminosidade ela abre, quando tem baixa luminosidade, geralmente no período da noite, ela fecha os estômagos, já que ela não vai estar fazendo fotossíntese, ela fecha os estômagos porque ela não vai precisar de gás carbônico para fazer a fotossíntese. Então, o suprimento de gás oxigênio para a respiração acumulado no mesófilo, naquela região no miolo da folha, geralmente dura a noite inteira. Então, ela vai lá produzindo oxigênio, o oxigênio vai entrando e ela vai, quando ela fecha os estômagos, aquele oxigênio que está concentrado no mesófilo serve para ela respirar durante a noite. Veja lá, a planta respira, a fotossíntese é como ela consegue a nutrição dela, a orgânica, e a respiração é como ela produz energia. A planta também respira. Então, o fechamento noturno dos estômagos diminui também sensivelmente a perda de água por transpiração. Então, a abertura completa dos estômagos pela manhã leva cerca de uma hora. Então, demora uma hora para que todos os estômagos se abram durante o dia e à tarde os estômagos começam a se fechar gradativamente à medida que a luminosidade vai diminuindo. À medida que vai diminuindo a luminosidade, os estômagos vão se fechando. Se você pegar uma planta que está em um ambiente claro, com luz e colocá-la repentinamente em um ambiente escuro, com ausência de luz, os estômagos vão se fechando mais rápido. Quando não é gradativo, se ela está com o claro e se colocá-la em um lugar escuro, os estômagos vão se fechando mais rápido. Então, em alta intensidade o estômago se abre, em baixa intensidade o estômago se fecha. Concentração de gás carbônico também é um fator fundamental para a produção ou abertura e fechamento dos estômagos. Então, os estômagos de uma planta se abrem quando a planta é submetida a baixas concentrações de gás carbônico e se fecha quando a concentração de gás carbônico se eleva. Esse comportamento pode ser interpretado como uma adaptação das plantas relacionada à fotossíntese. se o gás carbônico se acumula no mesófilo ou seja, no miolo na parte mediana da folha isso provavelmente significa que esse gás não está sendo mais usado para fotossíntese devido à falta de luz sinalizando que os estômagos podem ser fechados. Então, quando você de muita consideração a gente pensaria para a lógica contrária tem muito gás carbônico poderia pensar tem muito gás carbônico o estômago o estômago o estômago se abre tem pouco ele se fecha tem algumas pessoas que acham assim mas a lógica não é essa se você tem muito gás carbônico e ficar concentrado muito gás carbônico dentro da folha as células elas entendem se tem muito gás carbônico é porque está tendo pouca fotossíntese então elas fecham os estômagos para que não entre mais gás carbônico que não está sendo utilizado se você tem baixa concentração de gás carbônico que ela abre ou seja, se lá no interior no mesófilo nessa região central da folha então as células fotossintetizantes tem pouca concentração de gás carbônico então ela está faltando gás carbônico para produzir fotossíntese então eles se abrem alta concentração de gás carbônico os estômagos se fecham baixa concentração de gás carbônico os estômagos se abrem o suprimento hídrico ou seja a demanda de água a disponibilidade de água no solo ou seja o suprimento de água que uma planta dispõe exerce também grande influência sobre o movimento dos estômagos se há falta de água na planta os estômagos se fecham mesmo com a luz disponível para fotossíntese com baixa concentração de gás carbônico e com baixa concentração então se você tem muita luz baixa concentração de gás carbônico que são fatores que abririam os estômagos mas você tem um baixo suprimento hídrico ou seja você tem uma baixa concentração de água os estômagos se fecham porque para quê? para evitar que a planta se desidrate certo? então mesmo que os outros fatores influenciem para que ela se mantenha aberta ela se fecha porque lembre lá que o comportamento de abertura e fechamento dos hostilos dos estômagos das células guardas ele está relacionado a concentração de água se a planta está túrgida ou não então a concentração de água é um fator que é fundamental então o movimento estomático quando o suprimento hídrico é adequado a água ela entra nas plantas devido a entrada e saída de íons de potássio nas células guardas então a presença de luz ou sob baixa concentração de gás carbônico os íons de potássio são bombardeados para o interior da célula então quando eles são bombardeados para o interior da célula eles vão ficar com uma taxa de concentração no meio intracelular maior do que o extracelular e aí a água vai entrar nas células guardas por osmose então essa pressão osmótica ela vai permitir que as células guardas elas se tornem túgidas e assim a gente tem a abertura dos hostilos então na ausência de luz ou sob altas concentrações de CO2 as células estomáticas elas perdem íons de potássio para as células acessórias para as células que estão ao redor das células guardas então por osmose a água vai sair das células guardas e consequentemente elas vão murchar e essa estrutura vai se fechar então e quais são os fatores que influenciam na na fotossíntese das plantas na taxa fotossintética ou seja na produção de nutrientes orgânicos para a planta então os principais fatores que vão afetar a taxa de fotossíntese na planta são o que a concentração de gás carbônico na atmosfera a temperatura e a intensidade e comprimento de onda da luz vamos falar aqui primeiro sobre a concentração de gás carbônico que está com esse gráfico aqui em cima de mim no eixo y a gente sempre vai ter a taxa de fotossíntese e no eixo x a gente vai ter um desses determinados fatores que influenciam na taxa de fotossíntese então primeiro aqui a gente tem no eixo x a concentração de gás carbônico então a concentração de gás carbônico na atmosfera cujo o volume atualmente oscila entre 0,03% e 0,04% de concentração de gás carbônico na atmosfera é bem inferior à quantidade que a planta seria capaz de utilizar para realizar a fotossíntese isso pode ser demonstrado submetendo ou seja você colocando uma planta a concentração crescente de gás carbônico de gás carbônico no ar ao seu redor então se experimentalmente você fizer isso você vai aumentando das taxas de gás carbônico a gente consegue ver a variação da taxa de fotossíntese na planta isso deixando aqui a gente vai analisar cada fator analisando um fator independente do outro ou seja se ela tem boa se ela tem se mantida em condições boas de intensidade luminosa de temperatura a gente só varia o gás carbônico para ver o que acontece certo então o que acontece que nesse caso se você for aumentando gradativamente a concentração de gás carbônico a gente vê que a taxa de fotossíntese vai aumentando à medida que a gente aumenta a taxa de concentração de gás carbônico é o que o gráfico está mostrando aqui à medida que você vai aumentando a concentração de gás carbônico a taxa de fotossíntese da planta vai aumentando até cerca ou seja se a gente começar lá em 0,03% de concentração ela vai aumentando a sua taxa fotossintética até chegar a 0,3% de concentração ou seja cerca de 10 vezes a concentração normal da atmosfera então a partir daí o aumento de concentração do CO2 ela não vai ocasionar ou seja ela não vai levar a um aumento da fotossíntese certo a partir daí se estabiliza a fotossíntese na planta então por mais que você vá aumentando a concentração de gás carbônico você não aumenta a taxa de gás não aumenta a taxa de fotossíntese então a planta ela não vai mais estar fixando o gás carbônico e realizando fotossíntese certo então em um ambiente natural em condições ideais de luminosidade e temperatura a planta só não realiza a taxa máxima de fotossíntese porque não há gás suficiente na atmosfera certo disso então a gente costuma dizer que que o CO2 ele está atuando como um fator limitante do processo de fotossíntese certo porque existe uma saturação ou seja as enzimas que vão atuar a saturação das enzimas rubisco que são enzimas que vão estar catalisando as reações de fotossíntese por mais que você coloque se você colocar uma concentração maior que 0,3% de gás carbônico você não vai ter enzimas suficientes para catalisar aquele gás carbônico na fotossíntese então a taxa máxima de fotossíntese vai se estabilizar nesse 0,3% ou seja, se você tiver 1,2,3% de concentração de gás carbônico atmosférico naquele local naquela planta que faz isso não vai aumentar a sua taxa de fotossíntese então por exemplo se a gente tem muita influência do ser humano na queima de combustível e esforço no aumento da concentração de gás carbônico na atmosfera as plantas não vão fazer mais fotossíntese por isso porque elas tem um limite de intensidade luminosa ou seja, de concentração de gás carbônico que ela faz a fotossíntese passou desse 0,3% ou seja, mais de 10 vezes a concentração atmosférica ela não tem zima suficiente para catalisar essa reação então ela não faz mais fotossíntese por isso outro fator que a gente está lá no gráfico o primeiro gráficozinho é a temperatura então plantas mantidas em condições ideais de luminosidade e de concentração de gás carbônico atmosférico aumentam a taxa de fotossíntese à medida que aumenta a temperatura ambiental até cerca de mais ou menos 45 graus Celsius a partir desse limite o aumento de temperatura causa drástica redução apenas na fotossíntese certo? ou seja, a fotossíntese cai veja lá no gráfico começa lá em 0 graus à medida que vai aumentar essa temperatura essa fotossíntese vai aumentando 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 quando chega no valor ótimo da atuação do rubisco que é essa enzima que catalisa a fotossíntese se você passa dessas faixas de 45 graus mais ou menos elas vão ter uma queda brusca da taxa de fotossíntese da fotossíntese e também de outras reações vitais da planta então isso acontece porque as enzimas celulares vão sofrer desnaturação ou seja, se você aumentar demais a temperatura essas proteínas as proteínas das plantas e as enzimas elas vão perder a sua estrutura elas vão ser desnaturais ou seja, elas perdem a sua estrutura e consequentemente elas perdem suas funções fazendo com que a planta ela retorne ao... ela perca a sua função e aí para a fotossíntese e para boa parte das atividades vitais da planta certo? outro fator que é bastante importante que eu vou botar para cá outro fator que também influencia bastante é a intensidade luminosa certo? então em condições ideais de temperatura e concentração de gás carbônico atmosférico a taxa de fotossíntese ela aumenta com o aumento de luminosidade então quanto mais exposição a luz você tem maior você vai ter a taxa de fotossíntese até atingir um certo valor limite certo? então ela vai aumentando até que ela estabiliza e fica naquele mesmo grado aquela mesma taxa de fotossíntese ou seja, não é quanto mesmo você bota mais luz mais luz mais luz ela não vai aumentar a sua taxa fotossintética essa... esse limite ele corresponde a uma intensidade luminosa a partir da qual a taxa de fotossíntese deixa de aumentar então a gente chama isso de ponto de saturação luminosa o que é o ponto de saturação luminosa? é o ponto de luminosidade em que a planta chega a sua taxa máxima de fotossíntese então a clorofila que absorve a luz chega a um ponto que ela se satura e ela não consegue mais absorver a clorofila ela tem o maior ponto de absorção de luz com o comprimento de ontem correspondente a onda azul violeta e vermelha então a gente sabe lá o espectro da luz seja em física então o espectro da luz tem lá violeta, azul, verde amarelo, vermelho certo? então os comprimentos de ondas que a planta tem a maior taxa de luminosa é quando ela é atingida pela frequência de comprimento de onda de luz que está no violeta no azul e no vermelho ah professor e por que as plantas são verdes? por que a clorofila a gente vê verde? porque ela justamente ela reflete esses comprimentos de onda da luz que está nessa faixa do verde e o amarelo então principalmente muito do verde então ela reflete muito o verde então é por isso que a gente não relaciona certo? esse último gráfico aqui estou trazendo um pouco da relação entre a relação fotossíntese e respiração então a planta ela usa a parte dos produtos da fotossíntese como fonte de energia para o funcionamento da sua célula isso ocorre pelo meio da respiração celular então lembre lá que a fotossíntese ela libera o carboidrato oxigênio e água água principalmente na forma de vapor mas ela utiliza a parte desse oxigênio para a sua respiração então durante o dia a planta faz fotossíntese consumindo gás carbônico e produzindo gás oxigênio a maior parte do gás é eliminada para a atmosfera através dos estômagos do oxigênio ao mesmo tempo que faz fotossíntese a planta também respira neste processo ela utiliza parte do oxigênio que está sendo produzido pela fotossíntese ao respirar a planta também libera gás carbônico que é imediatamente utilizado pela fotossíntese então durante a fotossíntese ela está absorvendo o gás carbônico atmosférico certo? e produz oxigênio mas como fotossíntese parte desse oxigênio é liberado da atmosfera parte desse oxigênio a planta utiliza para a sua própria respiração celular e o gás carbônico que ela elimina na sua respiração celular ela já captura imediatamente nos processos fotossintetizantes durante a noite ela deixa de fazer fotossíntese porque não tem a luz mas ela não deixa de respirar obviamente ela não deixa de produzir energia então ela vai absorver gás oxigênio acumulado que fica acumulado durante o dia na região do mesófilo e vai acumulando gás carbônico produzido na respiração esse gás carbônico que é acumulado ele é rapidamente utilizado na fotossíntese assim que o dia amanhece tem uma coisa que a gente chama de ponto de compensação luminosa que é essa linha amarela que a gente está vendo aqui que é ou seja em determinada intensidade luminosa taxa de fotossíntese de respiração equivalente a planta não realiza troca gasosa com o ambiente isso porque todo o gás oxigênio liberado na fotossíntese é utilizado na respiração e todo o gás carbônico produzido na respiração é utilizado na fotossíntese então a intensidade luminosa em que isso ocorre é chamada de ponto de compensação luminosa que a gente também pode chamar de ponto de compensação fótica que vem de luz então para poder crescer a planta precisa receber pelo menos algumas horas por dia de intensidade luminosa superior ao seu ponto de compensação luminosa caso contrário não vai ter a matéria orgânica suficiente para o crescimento da foto então esse ponto de compensação fótica é um ponto em que a produção de oxigênio e a produção de gás carbônico que é a fotossíntese ela se torna autossuficiente então a planta não produz excedentes mas para a planta crescer desenvolver novas estruturas ela precisa ter uma taxa de fotossíntese acima desse ponto de compensação ela tem que ter um excedente de produção de carboidrato para poder desempenhar suas funções então esse ponto de compensação fótica ele vai variar de espécie para espécie de planta ou seja vocês precisam saber o que é o ponto de compensação fótica mas não precisa saber exatamente qual é esse ponto porque ele vai variar de uma planta para outra então tem plantas que o ponto de compensação é elevado e só consegue viver em locais de alta luminosidade que a gente chama das plantas heliófitas ou seja elas precisam ter muita luz ou plantas de sol essas espécies de ponto de compensação luminoso as plantas de ponto de compensação luminoso mais baixo elas precisam de menos intensidade luminosa que a gente chama das plantas umbrófolas ou plantas de sombra certo então espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho sobre a nutrição orgânica qualquer dúvida vocês me enviem e a gente se vê na próxima videoaula então se fiquem bem se cuidem e até a próxima tchau 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 tchau